Palavra O dedo Tio Aqui Aeee Lé! Bora vovô olha o vovô espera aí tem que levantar ele bate com ele quando ele fica aqui aeeeeee deixa a vovô de novo olha lá ai 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 joga a sua lá olha a sua lá onde está olha lá a sua lá ai ela ai joga lá joga de uma em uma mas não tem que uma olha duas ai joga agora o vovô e o 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